Bom dia pessoal! Hoje a gente vai fazer atividade aqui com as crianças, a Bibi Zona de 7 anos e o grandão Pedro de 14. A atividade em família o Pedro vai ajudar na atividade da Bianca, tá bom? Então, hoje a gente vai apresentar para vocês um negócio muito especial, que é um livro que chama O Menino Maluquinho! É muito legal! Esse livro aqui, ele foi escrito e os desenhos foram feitos pelo Ziraldo. Você sabe o que é o Ziraldo? Você sabe o que é o Ziraldo? Eu sei, esse é um moço muito, mas muito, mas muito famoso! Exatamente! E o interessante, olha só como ele é demais! Ele é desenhista, ele é pintor, ele é cartunista, ele faz charge, ele é colunista, ele é jornalista... Ele não é demais? Ele é muito legal! Gente, e o melhor de tudo, ele é brasileiro! Ele é brasileiro! Brasileiro! E foi ele que escreveu e desenhou! Nesse livro, olha aqui, esse aqui é o Menino Maluquinho, e esse aqui é a capa do livro, que ele é famoso, o Menino Maluquinho, por essa panela na cabeça, tá vendo? Ontem eu comecei a ler esse livro para a Bianca, um pedaço, porque ele é grande, mas é muito legal, gente, vale a pena! Esse é um livro, depois eu vou mostrar outro livro, em outro vídeo, outro livro do Ziraldo, que tem vários do Menino Maluquinho! Ah, e se você quiser comprar, já tá aí, ó, se você quiser... Se você quiser comprar, ó, tá aqui a dica! Esse é um dos vários livros que existem! Olha só, eu vou mostrar para vocês um pedacinho da história, vou contar para vocês o comecinho da história! Era uma vez, um menino maluquinho, ele tinha o olho maior do que a barriga, eu e o Pedro, eu acho que a gente tá o olho maior do que a barriga, você sabe o que é o olho maior do que a barriga? Eu sei! O que é o olho maior do que a barriga? Quando a gente tá com fome, a gente, a gente tem duas coisas, mas quando a gente já tá cheio, mas a gente quer essa comida, mas já tá cheio, a gente fica com isso, eu fico todos os dias! Sabe como é que é? Por exemplo, você vai almoçar, aí você, nossa, que comida gostosa, enche um prato de comida, aí quando você começa a comer, aí depois você já não tá aguentando mais, e o seu prato ainda tá cheio de comida, o que chama isso? O olho é maior do que a barriga, o seu olho, aquele tanto de comida, mas a barriga não aguentou, a barriga já tá cheia, então o seu olho é maior do que a barriga, olha esse desenho, dá pra ver aí, ó, o olhão maior do que a barriga, aí o outro, que fala aqui, ó, ele tinha fogo no rabo, olha aqui, ele com o rabo e o fogo, não é que ele tinha rabo, é uma forma de falar, é uma expressão, né? O que que é fogo no rabo? O que que você acha que é fogo no rabo, Pedro? É uma pessoa que é muito agitada, isso, que é muito levada, parece alguém que eu conheço, acho que esse menino maluquinho parece com muitas crianças e adolescentes, hein? Ele tinha vento nos pés, o que que é vento nos pés? Quando ele corre muito rápido Ele é muito rápido Ah, esse aqui é legal, ó, ele tem umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo O que que quer dizer isso, que a perna dele é enorme, que dá para abraçar o mundo? Tá falando isso, que parece que a perna dele é muito grande Ele vai ter uma perna que dá para abraçar o mundo? Não! É um jeito de falar que a perna dele é muito grande Daí a gente já ia estar esmagada Imagina, se a gente tivesse a perna lá do todo mundo, ele ia ser um gigante, a gente só ia ver as pernas dele A gente já ia, a gente já ia também E diz que ele tem macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinho no sótão O que que será que é macaquinho no sótão? Então, note um macaquinho aqui na cabeça dele Posso falar? O que que é que você acha que é? Eu sei que minha mãe cantou que a gente tem várias ideias Tem muitas coisas na cabeça, né? Fica lendo um monte de coisa, parece que cada hora surge uma ideia diferente, né? Na cabeça Ou seja, o menino maluquinho era um menino impossível Olha aqui, juntou todas as características que a gente falou dele O macaquinho no sótão, o olho maior do que a barriga O que que é? Fogo no rabo Vento nos pés A perna maior que dava para abraçar o mundo Então, essa é a figura que fizeram dele com todas as características dele Ele era muito sabido Tem alguém que, ó, tem direito nos pés Você já viu que ela saiu correndo? Acho que daqui a pouco ela volta Acho que ela põe ele no banheiro Ela sumiu, de repente Olha, o menino maluquinho era muito sabido Ele sabia de tudo A única coisa que ele não sabia Era como ficar quieto Que é igual a essa baixinha aqui, ó A menina maluquinha Que, ó, fugiu Seu canto, seu riso, seu som Nunca estava onde ele estava Se quebrava um vaso aqui Logo ele estava Corria e já estava lá do outro lado Então, esse aqui É só um pouquinho para vocês conhecerem Um pouquinho do menino maluquinho Tem histórias muito legais dele Olha aqui, ó Tem até a turminha do menino maluquinho junto com ele Aí fala assim, ó Na turma em que ele andava Ele era o menorzinho O mais espertinho O mais bonitinho O mais alegrinho O mais maluquinho Tá vendo, ó, como ele é o menorzinho No meio da galera, ó Onde eu vou acertar O menino maluquinho? Ai, eu fugi para o banheiro Então, agora A gente vai começar a nossa atividade De pintura Desenho O que vocês quiserem fazer Tá Como é que vai funcionar? Como a gente está falando do Ziraldo hoje Do menino maluquinho Eu quero que vocês façam um desenho Ou uma pintura Do menino maluquinho Para a gente homenagear o menino maluquinho E o Ziraldo Porque essa história é muito legal É Muito, muito legal Então, a gente vai fazer um desenho Do menino maluquinho Pode ser qualquer Ele com a panela Aqui igual está na capa do livro Pode ser aqui Ele com o olho maior do que a barriga Ele correndo com os pés de vento dele Qualquer coisa que dá história Usa a imaginação É livre Não precisa fazer igual Do Ziraldo Pode ser inspirado No desenho que o Ziraldo fez Mas vocês podem usar a criatividade E fazer o seu próprio menino maluquinho Ah, mãe Mas eu não sei desenhar bonito Igual o Ziraldo Não Não tem problema A gente aprende desenho tentando Cada vez que a gente Faz mais vezes A gente vai ficando melhor Daquilo que a gente está fazendo Não é? Então, galera Para começar hoje A gente pegou uma caixinha Pequenininha de tinta guache Bem pequenininha mesmo É pequenininha Para ter flor, né? Pois é Ela vem em seis cores Só que vamos falar primeiro Dessas três cores aqui O azul O azul O amarelo E o vermelho O que essas cores têm em comum? Você sabe, Bianca? Eu acho que o Pedro já sabe Eu ainda não aprendi Então me fala, Pedro O que são essas três cores? Elas são as cores primárias Primárias Elas você consegue todas assim Ah, tem uma pessoa ali De longe Lá no fundo Que é o papai falando A verde também é Gente, a verde não é cor primária Não É RGB Red, green Não é Existem três cores Sabe que a verde É a mistura De amarelo Com azul Com azul E aí Dá um Tcharam Verde Aí aqui também tem outra cor Que veio aqui Que é a branca A branca é a única cor Que assim Não existe Isso aqui é uma cor inventada O resto A gente faz A partir dessas cores primárias A gente vai misturando E formando cores secundárias Aqui na própria caixinha Da tinta guache Vem falando aqui As misturinhas Que você pode fazer Aqui na parte de dentro Na abinha da caixinha Da tinta guache Vem falando Da acrilex Vem falando aqui Cores primárias Vermelho, amarelo e azul Cores primárias Ah, tá vendo? O papai foi olhar Ali na internet Que ele não acreditou São três cores Todo mundo acha Ah, verde é cor primária Não é A misturinha de amarelo Com azul Aí, ó Se você juntar Vou te falar aqui Já fala aqui na caixinha Se você juntar Vermelho Com amarelo Dá laranja Se juntar Amarelo com azul Dá o verde Se juntar O preto Com o branco Dá cinza Se juntar O vermelho Com o azul Dá roxo Se juntar O branco Com o vermelho Dá rosa Dá rosa E se você juntar O vermelho Com o verde Dá marrom Tá vendo Olha, gente Eles já estão começando A Bianca disse Que vai fazer O olhão Maior do que a barriga Vamos ver Como é que Vamos espiar O desenho dela Vamos ver Vamos ver E o pedrão Tá ali também Ele tá se inspirando Ali no livro Tá começando a fazer O desenho E aí, galerinha Como é que tá ficando Os desenhos Da minha galerinha Eu tô fazendo Com o dedo Gente Muito legal Adorei Essa ideia De pintar com o dedo Gente E olha Que lindo Que tá ficando Isso daqui Ó A Bianca já fez Um Depois ela vai explicar O que foi esse desenho dela Agora ela tá fazendo Outro Olha Todo colorido Ela tá usando Uma técnica Que ela aventou Com palitinho Fazendo esses Coloridinhos Do lado Ó Ela pega lá Na tinta E ó Passa o Com os pinguinhos Ela já pintou Com o dedo Né Bianca Tá divertido Isso Tô achando Muito legal Eu tô fazendo O meu ali Tô pintando Olha meu Deus Olha a pintura Da mamãe Ainda tô terminando Depois eu tô pintando O Pedro tá ali Com lápis de cor Olha como tá ficando Do Pedrão E o nosso menino Maluquinho Que é a nossa Inspiração de hoje Para as nossas Obras de arte Aqui Muito legal Muito legal Oi pessoal Então a gente tá de volta Aqui Que a gente já finalizou A nossa Obra de arte Tá vendo que vai mostrar A primeira obra de arte Dela aqui Que foi uma Pintura Que é o Que que você desenhou aqui O olho Maior Do que a barriga Que menino maluquinho Olha Que menino maluquinho Com o olhão gigante O lindo Bebi Ela fez gaivotas Não foi? Olha aqui É Isso era pra ser uma gaivota Mas virou um coração Ah não tem problema Foi lindo Fez um sol Fez a grama E o outro Que ela fez Gente Olha que coisa mais linda Isso daqui Eu fiz tipo um Degrade Degrade Com as cores Olha Tipo O rosa mais Escuro O rosa mais Claro E o rosa Mais claro Aí ele fez O menino maluquinho Com a panela na cabeça E olha os coloridos Que ela fez aqui Tudo usando esse palitinho Ela ia fazer assim Ficou tudo colorido Que coisa linda Eu amei Amei Parabéns Ficou lindo Agora o Pedro Os meninos Já adolescentes Né Os adolescentes Eles ficam críticos Aí fica Ai não tá bom Não tá não sei o que Gente Não importa Eu fiz um desenho De jeito a tentar E não ficou ruim Ficou lindo Olha só Eu fiz um desenho Aqui ó Ficou melhor Que o meu Gente Não tem melhor Cada um Tem o seu jeitinho Não existe isso Eu fiz um desenho E no desenho Ele tá Andando em cima De um corrimão Só que veja Ele se equilibrar Andando pra frente Não Ele tá andando de lado E aí ele tá meio que caindo E ele tá com os bracinhos O braço pra cima E o outro Pra se equilibrar E olha Como ele é maior Ele já consegue fazer Uns detalhes Olha Ele fez mãozinha Fez pezinho Coisa que é mais difícil De fazer Eu não sei Eu já tenho A cidade não sei Fazer mãozinha e pézinho Gente Aí olha o que eu fiz Eu fiz um desenho Que eu não precisava desenhar Nem a mão Nem o pé Ó Tá vendo? Aí eu pintei também Com tímida Algumas partes Eu fiz com lápis de cor E aquele pensando Hum Naquele sorvetinho gostoso Né? Hum Será que ele tá com o olho Maior do que a barriga Nessa hora Querendo esse sorvetão De duas bolas? Eu já tô Já tá pensando Na sua bola de sorvete Né Bianca? Eu já tô Aposto Aposto Viu? Então esse foi o meu desenho Corre lá Ativa o sininho Né Bianca? Viu que eu gosto de falar isso Ó Bora lá Ativa o sininho De notificação Pra você não perder Nenhum vídeo Aqui do canal E tem que se inscrever No canal também Se inscreve Não deixa de se inscrever Você curte o vídeo Né? Se você curtiu Compre um livrinho Tem até filme Se você quiser Busca aí Ó Na internet Tem filme Do menino maluquinho É muito importante A gente conhecer Né? É Autores Esses autores brasileiros Incentivar Né? Muito legal Eu amei Eu amo O menino maluquinho Espero que vocês tenham gostado E não deixem de nos acompanhar Nos próximos vídeos Né galera? É Beijo pra vocês Tchau